É meio-dia, mais 27 minutos. Muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui o programa. Vamos para a informação, porque a informação tem absoluta prioridade. Vamos falar agora de ações da Polícia Rodoviária Federal, apreensão de veículos que estava com documentação com placa adulterada. Essa ação foi em conjunto com a Polícia Militar, resultou na prisão de um motorista que conduzia uma saveiro que possuía restrição de roubo e furto no município de Contagem, Minas Gerais. Mas aconteceu o delito, aconteceu o crime lá em Minas e os caras vêm para cá. Mas a polícia age e resolve. Coloca para a gente aí. Foi constatado que a documentação do veículo estava adulterada. A Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Militar em Porto Velho, durante fiscalização realizada na BR-364, prenderam um homem e recuperaram uma saveiro com registro de roubo e furto no município de Contagem, em Minas Gerais. A ocorrência foi feita na última sexta-feira. Com apoio de viaturas da Polícia Militar de Rondônia, foi montado pelos agentes da PRF um cerco na rodovia. Ao visualizar as viaturas, o condutor jogou o automóvel para a vegetação no acostamento. Na abordagem, foi constatado que a documentação do veículo estava adulterada. O condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e poderá responder pelos crimes de receptação de veículo e uso de documento falso. Mais uma ação conjunta, o resultado está aí, né? Polícia Militar auxiliando a Polícia Rodoviária Federal, veículo apreendido, o cidadão vai responder e vai ter que dar a procedência do veículo, né?